Olá gente, boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Vamos bater um papo nessa sexta, não sábado, vamos bater um papo nesse sábado, conversar um pouquinho. Esperando a Carolzinha aparecer por aí para a gente conversar, a gente vai conversar hoje um assunto muito importante, um assunto muito, muito relevante, viu, para quem trabalha no biscuit, para quem quer começar a trabalhar, para quem... Tá, vou adicionar a Carolzinha aqui já, chamar ela, atender o pedido dela aqui. Espero que a gente ajude. Senta aí, Carol. Vai dar certo hoje, vai dar certo. Oi! Hoje? Tudo bem? Tudo bem? Espero que hoje dê certo, viu, estou muito empolgado. Vou pegar meu... Quem está tomando café ou tomando um coprezinho também? Agora eu estou tomando água. Tomou aquele golinho de vinho já, né? Abafo o braço! Como que você está? Como que você está? Tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Tudo certo e você? Pode. Tudo bem também. Que bom. Espero que hoje que a gente nos ajude, que não tenha problema, para a gente conversar bastante, tem muito assunto legal para falar. Verdade. Olá para todo mundo que está chegando aí. Oi, gente! Se quiser acompanhar, você é presente, Carol. Meu nome é Carolina Turquiai, trabalho com biscuit também, sou sua fã, adoro o teu trabalho. Eu sou teu fã, amo o teu trabalho também. Então, tudo bem que a gente está aqui hoje. Ah, eu também, viu? Mas eu acredito que tudo tem o momento certo, né? Aquele dia a gente estava tudo super animado, acabando o momento certo, mas hoje vai dar. Espero que o pessoal acompanhe a gente e goste do assunto também. Não, e aquele dia a gente teve uma confusão enorme, confuso horário, né? Então... Nossa, nem fale, nem fale. Você quer começar? Quer começar a introdução do assunto? Pode ser, pode ser. Bom, hoje a gente vai falar sobre amizade no mundo do biscuit, sobre a união, a parceria, a irmandade e como que todos nós que trabalhamos com artesanato, com biscuit, a gente é uma família. A gente tem que se unir, a gente tem que se amar, se respeitar e se ajudar. Eu acho que quando a gente ajuda o próximo, independente se é do mundo do biscuit ou não, mas a gente vai falar desse tema, né, dentro do nosso ramo, né? Vamos dizer assim. É. E eu acho que a gente tem que se ajudar, a gente tem que se amar e tem que compartilhar conhecimento, informação. E esse é o grande passo pra gente criar grandes vínculos e uma amizade pra uma vida, assim. Eu sei que você teve bastante experiência ruim, né, Luiz? É, realmente. Tanto que a gente tem muita experiência boa, mas também tem uma carguinha negativa que a gente carrega e que é importante passar, porque, como eu te falei quando a gente começou a conversar, quem tá de fora não tem a noção de como que é você estar inserido ali naquele meio, não tem noção de como que é por trás dos panos, por trás das câmeras, como que funcionam as coisas. E nem sempre é essa perfeição que a gente imagina, né? É. Em qualquer ramo também, em qualquer ramo. Mas o biscuit em si é um ramo muito competitivo, sabe? Lá pra todo mundo que tá chegando aí, tô vendo que tem minha aluna ali que tá aí, eu e eu também assistindo. A minha entrou também aqui, minha aluna. Então, e aí? Qual assunto que você quer começar a introduzir aí? O que você quer começar a perguntar? Ah, você pode contar aquela sua experiência que você tava contando, naquele dia na live, lembra? Que você fez uma aula e aí foi compartilhar, você lembra da história? Lembrei, lembrei. Então, logo no início, quando eu tava começando, né? Começando eu tinha, eu acho que tinha entrado na internet com uns 13 anos, mais ou menos. E aí eu entrei num grupo de Facebook, que dava aulas ao vivo pelo TweetCam, que era a única plataforma que tinha no momento. E lá tinha uma professora que ia dar uma semana a aula. Ela marcou a data e queria fazer. Aí eu vi aquela pecinha dela e me inspirei em uma das peças dela e falei que queria dar aula também. Mandei mensagem pra ela, ela não tinha respondido, tinha visualizado, mas não tinha me respondido. E eu mandei, tipo, uma foto, sabe, quando você tá todo animado? E aí eu falei, ah, eu vou ensinar então. Dei aquela aula e por que eu fui dar aquela aula? Acho que no dia seguinte, a mulher pirou, surtou, fez um post lá. Eu tinha, acho que uns 13 anos. Ela surtou, disse que eu não podia ter feito aquilo, que eu queria roubar a técnica dela, que eu queria roubar os alunos dela. E, tipo, teve muita gente que me atacou na época, uma criança de 13 anos, mas também teve muita gente que me apoiou. E eu carrego amizades desde essa época, de pessoas que vieram falar comigo que tava tudo bem, que eu era um menino, né, que eu não precisava me importar com os comentários negativos. E esse, acho que foi o principal, o que me impulsionou a continuar, sabe? Que nem eu te falei lá. Eu poderia ter desistido por conta daquilo, mas eu resolvi fazer o caminho inverso, né? Se eu tava incomodando tanto, já tão cedo, então eu falei, não, vou continuar. E vamos ver o que vai dar. Não, e tá certo, porque a gente, às vezes, fica desanimado, né? Quando eu escuto uma palavra agressiva, quando, né, se sente reprimido, né? Fica com medo, fica com receio. E eu acho que a gente tem que usar isso pra impulsionar mesmo. E é o que eu falei naquela outra live nossa. Se você tivesse desistido, você imagina o quanto de pessoas você tinha deixado de ensinar. Porque hoje você tem um monte de seguidor, tem um monte de gente que faz suas peças, assistem os seus cursos, e isso é muito importante. Porque existem as pessoas que querem fazer o biscuit por hobby, existem as pessoas que precisam do financeiro, né? E precisam de alguém pra auxiliar elas agora no começo. Isso é muito legal, é muito importante. E a gente tem que usar isso mesmo. Sim, demais. E também tem toda aquela questão do medo, sabe? Na época eu fiquei com muito medo de voltar a postar em grupo, eu fiquei um tempo sem postar, eu fiquei muito na minha, sabe? Muito introvertido. E também tinha a questão também de falarem que eu não podia ensinar ainda porque eu era uma criança e eu tinha que primeiro aprender pra poder ensinar. É cruel, né? Isso me machucou muito, sabe? Na época eu falei, eu não me importo se tava bom o trabalho, se não tava, eu queria ensinar. Eu desde muito cedo eu queria, sabe, passar pros outros. E isso me machucou muito que eu fiquei um tempo sem ensinar nada. Sem entrar em grupo, sem postar aula. Fiquei só na minha, assim, tentando melhorar. E isso, de certa forma, me ajudou, sabe? Eu acho que tudo a gente tem que tirar uma lição boa. Por mais que seja a pior coisa do mundo, a gente tem que tirar uma lição boa disso. Sim, com certeza. Não, eu vi umas fotos suas no Instagram que você tava, eu acho que era uma feira, não sei, com um monte de miniatura, assim, que você fez. Eu achei tão lindo. Olha lá, eles estavam bem. Foi naquela época, sabia? Foi? Foi na época? Foi na época, na época. Um daqueles riminhos ali foi o imã, que era o imã da aula, que foi o que deu toda a briga. Um daqueles imãs que tava ali na mesa foi o imã da... Que a mulher ficou brava de eu ensinar, no caso. Que besteira, né? Eu também, Cotinha, né? Eu era uma criança, eu era virada só em bochecha. Eu era uma criança. Eu não sou mais criança, mas eu ainda sou virada em bochecha. Ah, eu também. Mas foi bem complicado. E também, assim, a gente pensa que vai acontecer só no início isso, né? Mas não, já aconteceram coisas recentes e coisas que o pessoal nem imagina que eu nunca nem falei, porque eu não gosto de exposição, sabe? De chegar e falar. Eu acho muito feio isso, sabe? Você fazer essas exposições na internet. Exposição no Instagram é muito feio, eu acho muito antiprofissional. Eu acho muito antiprofissional. Você ficar misturando tretas pessoais, tretas internas com os seus clientes. Eu acho isso muito, sabe? Não tem ligação a isso. Eu acho que quem tá de fora, às vezes nem sabe do que tá se passando. E ela fica sabendo porque você fica dando palco pra aquilo. Eu acho que o que a gente tem que fazer quando essas pessoas vierem chateadas... Oi, cortou. Desculpa, Luiz. Eu não falei nada. Não? Não. Eu acho que a gente tem que fazer quando essas pessoas vierem atacar a gente. É uma coisa que a gente pode até orientar quem tá aqui na live. Exclua o comentário. Só. Exclua o comentário, bloqueia aquela pessoa. E não fica batendo boca, não fica brigando, não fica dando lado pra isso, sabe? Porque se a gente age igual, a gente tá se igualando a elas e não é essa mensagem que a gente quer passar, né? Não é isso que a gente quer transmitir. Então, acho que a gente tem que bloquear, ignorar e bola pra frente. Sim, e também absorver só aquilo que você acha que te faz bem. Porque também você ficar absorvendo crítica construtiva de quem nunca construiu nada não tem porquê, né? Exatamente. Exatamente. Aí você pergunta, beleza, mas quem que é você? Você tem uma história? Você tem alguma coisa pra querer falar alguma coisa? Se tiver, beleza. Se não tiver, você também. Não, e se for alguém falar assim pra você, olha, eu acho que se você fizer assim, fica melhor. Eu acho que se você fizer assado, fica melhor. Beleza. Agora, quando só quer, né, atrasar o nosso trabalho e deixar a gente pra baixo, só ignorar. Eu tive muitas experiências, assim, de não xingamento e de não briga nesse tipo, sabe? Mas, assim, às vezes ver o trabalho da pessoa e elogiar, ou eu vi algum trabalho, sei lá, e tive uma dúvida, fala assim, ai, como que você fez isso? Que legal! Você podia postar um vídeo ensinando, tal, não sei o que, eu quero aprender. E aí, quando a pessoa vê que eu faço biscuit também, me ignora. Porque, tipo, eu não sou uma possível cliente. Claro que não são todos que são assim. A gente tá aqui conversando sobre isso, né? Existem pessoas que são maravilhosas e são super prestativas. E eu acho que é a maioria. A minoria e a gente tá ruim, né? Sim, na época que eu comecei, eu acho que eu tinha... Nossa, as pessoas são... Depende muito, né? Mas, na época que eu comecei, eu... Uma vez... Primeira vez que eu tive contato com biscuit, eu tava indo pra Curitiba. Com a minha mãe, numa consulta lá. E daí, fui numa feira. Uma feira que tinha lá. E lá, minha mãe entrou ali. E tava lá numa consulta. Consulta. É, e aí eu fui nessa feira. E eu vi uma mulher fazendo biscuit lá. E daí, eu, tipo, perguntei pra ela como que fazia massa. E, tipo, ela me ensinou tudo errado, hoje em dia, se eu fosse fazer, né? Hoje que eu tive consciência. Ela, tipo, me ensinou a técnica toda errada. Ela não falou os ingredientes certos. Qualquer ingrediente que não vai na massa no biscuit. Era uma criança. Pra que isso? Não tem porquê, sabe? Então, eu fiquei, tipo... Depois que você vai evoluindo com o tempo, você vai vendo esses toques de malice, de mandagem das pessoas. Que você não tinha até um tempo atrás. E você era uma criança e você podia... Você tava só curioso. Porque você achou legal. Você não era um possível concorrente dela, né? Vamos dizer assim. Né? Sim. Sim. Mas também, como tiveram muitas pessoas que... É uma pequena parcela, né? Que, às vezes, não quer que você faça. Mas eu também tive, em contrapartida, muitas pessoas que me apoiaram no início. Muita gente que fez rodar o primeiro passo. Não funcionou, sabe? Eu tenho muita... Nossa, eu tenho muita gente que teça foda de todo mundo. Eu vou acabar esquecendo e vou ficar triste. Mas a Juliana Lupaine, que você conhece. Amo. Uma pessoa maravilhosa. Eu conheci a Ju também na época dessa questão do in-in, lá da aula. E a Juliana, a Evelyn Fonseca. Elas pegaram e, sabe? Falaram, não. A gente não vai deixar nada nem ninguém afetar teu trabalho. Vim aqui, a gente vai te ajudar. Ganhei ferramenta no início da Evelyn. Ganhei curso da Juliana. Então, eu sou muito grato, sabe? Eu não posso, tipo, reclamar nada dessa questão. E quando eu tinha aula no canal, no YouTube, que eu ia pra ver, as primeiras que eu conheci foi a Evelyn e a Juliana. Tinha aulas. E eu ficava, tipo, não tem aula, cara. Não tem aula. Só tem, tipo, poucas pessoas. E aí, essa ajuda que eu tive delas, eu pensei que, daqui a algum tempo, quando eu conseguisse melhorar o meu trabalho, eu ia continuar esse trabalho delas. E tô aí, dando aula hoje em dia. Cortou o finalzinho do vídeo, do áudio. Você falou que você ia continuar esse trabalho? Isso, continuar o que elas começaram. Sim, é super lindo. O sonho da minha vida é conhecer a Ju. Ah, eu sou o fã dela. Eu sou babona. Não sei se sabe, mas eu conheci ela pessoalmente. Não sei se você já ficou sabendo. Você conheceu ela pessoalmente? Conheci ela pessoalmente, aham. Eu ia fazer um curso com ela. Eu ia fazer um curso com ela na presidencial, só que por conta do acidente da família eu não consegui ir, porque era menor de idade. E aí, eu fiquei com mó triste, porque eu queria mais pra conhecer ela, sabe? Pra agradecer ela por tudo. E aí não deu certo. Nossa, eu chorei na época, fiquei deprimido. E daí ela pegou e falou, Luiz, eu tô indo pra sua cidade pra te visitar. E veio, você acredita? Só pra me visitar? Fiz o caminho totalmente inverso. Fiz o caminho totalmente inverso e veio pra me ver. Que delícia! Fiquei com ela. Ela ficou aqui, eu acho que uma semana, mais ou menos. E todo dia ela me chamava pra ir lá no hotel, pra passear com eles, pra almoçar com eles, com a família dela. Foi muito legal. Que boas recordações. Ela é top demais. Ela é incrível. Incrível. É um amorzinho. Quero visitar ela no Canadá ainda. Eu combino assim, eu falo pro Luiz. Luiz é meu marido, tá? Também chama Luiz. Eu falo assim, quando a gente viajar pra fora, eu quero conhecer a Ju, porque ela é muito, 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 muito massa. E é legal, tipo assim, ela ensina, e ela ensina, e tipo assim, ela tem a assinatura, né? Que ela cobra, mas é um valor tão pequenininho, que todo mundo acha que consegue, né? E agora, na pandemia, ela não tá nem cobrando, viu? É, então eu vi. Ela tá fazendo uma peça inteirinha. Sim, gratuitamente ainda, por conta da pandemia. A Ju tem um trabalho muito, muito, é... solidário, sabe? Muito humanitário. Acima de tudo, uma grande escultora tem um trabalho lindo. É lindo mesmo. E de cliente? Você já sofreu muito com cliente, Luiz? Ah, já, né? Já. Quem nunca? E o que mais você quer contar de alguma experiência sua? Conta bem. Eles são o motivo da nossa alegria, mas são o motivo do nosso pesadelo, às vezes, né? Mas faz parte, faz parte. Todo trabalho tem seus ossos do ofício. Dá, eu certeza. Hoje em dia, a questão daquele hate que eu te falei, né? Do hate gratuito, a questão do ódio, né? Que o pessoal tem. Eu achei que ia ficar só lá, né? Só no início do trabalho, depois a gente ia evoluindo e ia diminuindo. Mas não. Muita coisa que eu nem falei, assim, tem gente que nem imagina, é que tem muita gente que eu não gosto de ter aula no YouTube. Tem gente que não gosta que eu disponibilize conteúdo gratuito lá. Tem gente que ficou com raiva de vir por conta disso. Já tiveram alunos de professores que já me mandaram mensagem, me reaçando pra eu não fazer mais aulas. É bem complicado. Bem complicado. Eu nunca cheguei a falar sobre isso, mas até professores mesmo, que eu admirava, me deram um call, deixaram de seguir, porque eu ministrava, porque eu dava aula gratuita. E eles me viam, eles viam meu trabalho e minhas aulas como uma ameaça da venda deles, sabe? Ah, ele tá dando aula ali gratuitamente, então eu não vou vender meu trabalho, eu vou ficar com ódio dele. Mais ou menos assim que funciona. Não, é uma besteira, né? Porque cada artista tem uma peculiaridade. Porque, tipo assim, a escultura que eu faço é diferente da escultura que você faz. É diferente da escultura que a Ju faz, né? Que a gente mencionou ela. É diferente da escultura que fulano faz. Então, cada professor, cada ser humano vai ensinar de uma forma diferente. A forma que eu ensino as minhas alunas não é a mesma forma que você ensina. E a pessoa que busca a gente pela nossa técnica. Se você disponibiliza um trabalho gratuito, online ali, não significa que a pessoa não vai poder fazer um curso, por exemplo, pago com você, não é? Sim, sim. E também não significa que a pessoa vai deixar de fazer aula com aquele professor que ficou com raiva de você, porque o trabalho dele é totalmente diferente. É igual esses bonecos, essas esculturas, sabe aqueles topos de bolo mais fofinho, todo bonitinho? Eu tenho uma dificuldade gigantesca de fazer aquilo. Eu não consigo. Consigo fazer um rosto e não consigo deixar um boneco fofo. Aham! Eu acho lindo, eu acho lindo. Eu já tentei sair com as coisas assim, absurda. E eu conheço muita gente aqui na minha cidade mesmo que faz umas esculturas fofinhas que são lindas. Faz uma fofura mesmo, dá vontade de morder, sabe? E eu não consigo. E se alguém quiser aprender fofinha, vai vir comigo? Não, vai lá com ela, né? Fazer com a outra pessoa. Eu não consigo, também. Eu não consigo fazer direito. Estilo que eu te vejo muito lindo. E também tem aquela questão do quê? De você... Eu não entendo por que cobrar uma coisa de mim sendo que eu não tenho que dever satisfação a essa pessoa. Porque, por exemplo, falar... Ah, beleza, você não pode ensinar. Ah, porque eu não quero. Só que eu não fiz aula com essa pessoa. Se fosse uma coisa assim, a gente pensar num cenário diferente. Eu fiz aula com esse professor, peguei as técnicas dele, joguei e virou tudo na internet. Beleza? Aí seria, eu acho, muito errado. A questão de plágio, essas coisas. Mas é um conteúdo que eu desenvolvi. As técnicas que eu tenho hoje em dia são técnicas que eu peguei de um professor, peguei de outro. Da Juliana, da Evelyn, dos professores iniciais lá do vídeo que eu vinha. Hoje em dia, eu tenho uma técnica que é só minha. Que eu acredito que poucas pessoas usam. Que é a questão do enxerto. Você também tem muito disso no enxerto, que eu acho muito legal. A gente vem com essa carga, entendeu? Então, a técnica que eu tenho hoje, dificilmente alguém vai seguir ela à risca. Porque cada um tem uma forma. Cada rosto tem uma forma. E a técnica que esse professor faz pra vender é diferente da minha. Então, eu não tenho nada que falar que deveria ser a satisfação pra essa pessoa. Porque eu que criei a técnica. Eu tô disponibilizando. Eu tô enviando vídeo pro YouTube com os meus dados na internet. Sabe? Então, é muito complicado isso. É uma questão de ego inflamado, sabe? As pessoas têm muito de... Ah, isso aqui é meu e não posso passar. Ou se você pega essa técnica, você não pode repassar. Quando eu tenho um aluno que me manda foto, fez algum trabalho com as minhas aulas, eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. E eu não tô me importando se a pessoa vai me dar crédito ou não. Porque a minha parte eu fiz, entendeu? Eu não tô lá pra ficar cobrando crédito. Se ela quiser me dar crédito, aí é a consciência dela. Mas eu não vou ficar cobrando também. Eu acho muito feio isso. Sim. E você dá curso pago também? Também. E a maioria dessas pessoas pensam que por eu dar curso gratuito, os meus cursos pagos são prejudicados. E nem um pouco. Porque lá no canal, eu ensino, por exemplo, conteúdo inteiro. Na íntegra, sem corte nenhum. Só que é um vídeo um pouco mais acelerado. Porque não dá tempo de colocar tudo. Eu coloco conteúdo na íntegra e acelerado. Tendo que tirar todas as dúvidas lá. E se o pessoal tem dúvida ainda, eu respondo nos comentários. Já no curso particular, os cursos que eu vendo, eu ensino na velocidade normal. Eu estou ali o tempo todo para a pessoa tirar dúvida. É uma coisa diferente. Então, quem assiste no canal, fica instigado a ver mais da minha técnica. Então, é uma coisa puxa a outra. E o canal também me traz clientes para vendo. Então, é uma coisa que liga a outra. Não, com certeza. E quem não tem condições de arcar com o curso pago, por exemplo, pode extrair muito conteúdo do YouTube ali, do que você posta. Mas é muito difícil, assim, quem está começando, conseguir concluir toda uma formação com conteúdo picado, vamos dizer assim. Você ensina uma técnica aqui, ensina outra técnica aqui. A pessoa tem que ter um discernimento muito bom. Você sabe, porque você passou por isso também. Quando eu comecei, eu também, eu ficava assistindo o vídeo no YouTube, eu ficava procurando informação. Tanto que é uma coisa que eu falo para as minhas alunas, que ferramenta, massa, é uma coisa que você tem que ir se conhecendo para saber o que você precisa, o que é o seu estilo. Cada um é cada um. Porque quando eu comecei, eu comprei um monte de coisa. Eu fiz um monte de coisa, assim, que eu nem preciso hoje, sabe? Está tudo aqui, ó, guardado na minha mesa, mas está aqui como decorativo, porque eu acabo nem usando, sabe? Eu uso, sei lá, no máximo 5, 6 ferramentas, assim. Deixa eu diminuir as notificações aqui, senão eu ia ficar pitando. Tá. Aí foi. Foi? Foi. Desculpa cortar. Eu diminuei aqui, senão eu ia ficar pitando. Pode falar. Não, imagina. E aí, tipo assim, é o que eu falo para elas. Em vez de vocês ficarem no romantismo, de investir muito dinheiro ou com material, invista seu tempo estudando. Porque é só estudando, só trabalha muito ali que você vai conseguir aperfeiçoar suas técnicas. Né? Sim. E eu vejo também que hoje em dia tem muito daquilo. Eu comecei com o básico, sabe? Com o básico, com o básico. Eu fui ter ferramenta só quando eu ganhei. Porque na minha cidade eu não vendia. Eu era uma criança, não tinha como. Eu não achava. Eu usava agulha de crochê, eu usava garfo, usava faca, usava tudo. O rolinho, esse rolinho aqui que a gente usa hoje em dia, que é muito bom, eu usava cano IPVC. Eu esticava massa no chão, na lajota, sabe? Então você tem que... E hoje em dia as pessoas estão muito... Porque tem toda a questão do consumismo, né? Hoje em dia o mercado do BISP é um mercado muito amplo. Tem muita ferramenta, tem muito material. Eu vi uns dias atrás um aluno, ele postou num grupo que ele queria começar no BISP. Aí ele perguntou com quantos eu preciso para começar no BISP. aí ele passou uma série de listas de material desnecessária. Ele queria comprar molde, ele queria comprar um monte de coisa. Então se você quer começar a modelar, eu sempre indico que você comece com o que você tem em casa, sabe? Não fica nessa questão de, ah, eu preciso disso, fiz aquilo. Não, isso você vai tendo com o tempo. As minhas ferramentas, as de NOX que eu tenho, que é o sonho de todo mundo hoje em dia, eu consegui há três anos atrás. Então a gente vai um pouco de tempo para o outro, tanto. quando eu comecei a fazer biscuit, eu estava desorientada da vida, né? Tinha acabado de me formar, não queria advogar, não queria fazer nada. Aí eu fui lá e comprei uma... Em direito? Sério? Divogada? Tô, né? Não tirei a minha vida, né? Me formei na faculdade sobre o acadêmico. Bacharel, que legal. Eu não queria, eu não queria. Eu estava já assim, sabe, enjoada. E aí eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? Porque eu já pintava até ela, né? Na época da faculdade eu pintava, ficava um dinheirinho e tal. Aí eu fui, fiquei procurando na internet e vi umas esculturas de bíblico e me apaixonei. Aí eu fui, comprei um... Eu lembro que eu comprei uma massa pequena, assim, branca. E só... E aí, tipo, em casa eu tinha tinta guache, que eu achava que dava para tingir legal. Só que eu tinha muita tinta óleo. Como eu não... Eu não tinha conhecimento, eu nem sabia que dava para tingir com tinta óleo. Fui descobrir há pouco tempo. Hã? Sim, dá para tingir com tinta óleo. Eu adoro, eu só tingi com tinta óleo. Aí eu peguei minha guachezinha ali e fui na minha massinha e fiquei, 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 fiquei com palito de dente e fiz uma... Na época eu fiz uma sereia num vidro, assim, num espelhinho, sabe? Eu tenho até uma foto postada no Instagram. Foi a minha primeira foto. Sério? Eu também comprei uma massinha só. Quando eu comecei, eu comprei uma laranja daquelas que eram durinhas, durinhas e eu fiz uma cabeça de pica-pau. Minha primeira escultura no biscoito. Eu já trabalhava. Na real, no colégio, eu mexia com a massinha, né? Aquela massinha de modelar infantil. Foi aí que veio o meu biscoito. Não, e é uma delícia, né? Nossa, demais, demais, demais. Você vai se descobrindo ali. Aham, e as pessoas querem ver muito o resultado final, né? Mas o processo é tão gostoso. Nossa, nem fale. Eu não gosto de enviar foto quando eu tô fazendo também. Não sei se você costuma enviar. Porque a gente não tem muito aquela noção artística. Para os clientes? Não. Oi? Isso. Para os clientes? Isso, aham. Não. Eu tô fazendo aqui vários, quer ver? Se eu mandar um trem desse aqui, a pessoa não desiste e te recomenda na hora. Ela fala assim, ah, tem nada a ver comigo. É, só não, espera, deixa eu terminar primeiro. Eu cometi um erro no começo. Eu mandava as fotos do passo a passo, sabe? Só que eu aprendi com a Ju fazer com o crânio, né? Sim. Eu até comprei o polímer para treinar aqui também, para fazer. e com o crânio, você vai colocar o olho no crânio, um dente, vai ficar aquela coisa esquisitíssima, né? Sim, nossa. E eu mandava as fotos. Hã? Sem condições de mandar. Não dá? Não tem um monstrinho. Aí, tipo, o pessoal falava assim, ah, mas não tem nada a ver. Ah, mas não sei o que. Calma, tem que terminar. Quero deixar pronto. Eu só posto no Instagram. Quando a cliente... Ah, no Instagram eu posto, mãe. É, quando eles querem foto, eu falo assim, ó, se você quiser ver foto, vai lá no Instagram e dá uma olhada. Só lá. Ah, eu não mando para você, não. Nossa, eu notei que o pessoal tem gostado muito de postar, sabe, passo a passo dos stories. Aham, é muito bom. Ó, tem gente falando aqui, Luiz, ó. O meu rolinho é de PVC, ó. Ah, mas é muito bom, viu? Nossa, o rolinho é muito bom. Eu abria com... Eu usava demais. Oi? Eu abria com garrafa de vidro. Sério? Ah, eu já tive, eu acho que eu tentei também. Mas não tive muito sucesso. É só abrir só com o rolinho. Ó, quando eu comecei a trabalhar aqui em casa, eu trabalhava no, tipo, no quartinho de visita, sabe? Que era pequeno, né? e aí tinha uma mesinha super pequena, assim, tipo, escolar e uma cômoda. E eu me achava, né? Falava, ai, meu ateliê, né? A realização da minha vida. Ai, eu não... Eu fui ter meu ateliê há pouco tempo, sabe? Pouco tempo. E é um espaço que a gente fica tão bem, né? Tão... Um espaço pra trabalhar. Eu dividia o meu ateliê, né? Com a mesa da cozinha. E daí era a hora do almoço, eu tinha que tirar tudo, tinha que carregar tudo. Nossa, era muito cansativo. Não, imagino. E aqui em casa agora eu tenho uma mesona, sabe? Eu tenho um monte de material e é tão gostoso quando a gente olha, assim, eu fico pensando, sabe? Na minha evolução, assim, eu fico, cara, que legal. É assim que tem que ser. É assim que eu ensino sempre, sabe? A minha é uma pequenininha aqui ainda, mas eu já tentei... Tá chegando outra, já. A gente tem que ter um espaço pra gente trabalhar e se sentir bem, senão não vai. Não, e é um espaço que você fica mais tempo, né? Sim. Com certeza. É um tempo. Mas então... Que hora são? Vamos cuidar o horário pra gente não perder a live. Não. 8h25. A gente tá há 25 minutos aqui. Nossa, porra! Pois é. Rendeu tanto. Mas e assim, sobre o que a gente tava falando do início, a gente deu uma cuidinha do assunto. Quais foram, assim, suas experiências negativas que você mais se lembra até hoje? O que mais te marcou, assim? Ou o que que você vê no mundo aí do biscoito que te incomoda muito? Bom, primeira coisa foi quando eu falei pra minha família, assim, não vou advogar e vou fazer biscoito. Foi meio complicado. Porque, tipo, ai, você vai deixar de ganhar dinheiro como advogado, fazer concurso, ser juiz. Porque quando eu entrei na faculdade de direita, eu queria, na verdade, ser delegada. Meu sonho era ser delegada da Polícia Federal. E aí, eu, no final ali, falei, ah, não quero mais e vou fazer outra coisa. E aí, tipo, eu recebi muita crítica, sabe? Aí o pessoal começou a ver meus trabalhos, começaram a gostar. Falei, ah, não, você tem jeito com o negócio, então vai, sabe? Mas sempre apoiando com o pezinho atrás, assim, aquela coisa. Mas hoje em dia já é algo super natural, faz parte de mim. E se eu for fazer outra coisa, vai ser outro tipo de arte, mas vai ser no ramo da arte, sabe? E... Sim, eu também. A gente é bem parecido, sabia? A gente tem uma história meio que bem parecida. Porque eu também faço direito. Sério? Eu quase... Sim, eu tô quase, quase nos últimos anos, me formando já. E, assim, eu entrei naquela questão de ter bichinho incomodado. Eu entrei naquela euforia, sabe? De você falar, ah, eu vou entrar porque senão vai passar o tempo, eu não vou conseguir nem formar em nada. E eu sou muito assim, sabe? Eu gosto de fazer as coisas pra já, não gosto de já pra amanhã. E você entra na euforia, você não sabe como que você vai, sabe? Porque eu entrei no ramo totalmente diferente do que eu... Você descobriu depois, né? Você fez o curto. Eu já tinha, ó, desde os seis anos já venho com essa veia artística há muito tempo. E isso veio comigo. Só que você sabe quando você entra num local que você não se sente, não se sente bem, ou que você não se encaixa ali, sabe? Você vê todo mundo, tipo, se encaixando como se fosse um quebra-cabeça e você fica, tipo, aquela peça aí de fora. Você até pode, porque, assim, eu sou muito bom naquilo que eu me proponho fazer. Mas não é aquilo que, tipo, sabe, te dá aquela emoção que você fica nervoso ou que você vai ter uma evolução. E fico muito assim também, tipo, nessa dúvida de seguir ou não seguir, o que fazer, o que não fazer. Você tá no último ano? O último ano é ano que vem agora. Eu tenho ano que vem pra finalizar, só. Eu te aconselho a continuar. Não, sim. Isso sim. Eu sempre, tipo, sempre tive a ideia de entrar e continuar. Sempre, 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 sempre. Porque querendo ou não... Sim, depois eu já não sei, sabe? Como que vai, como que as coisas vão seguir. Mas eu tô, sabe? Lado a lado. O biscuit é uma coisa que, tipo, sempre teve comigo e acredito que desde... Desde que eu comecei até o último dia da minha vida vai estar comigo. Só se eu não conseguir trabalhar mais, né? Mas aí eles são... Sobre essa questão de não conseguir trabalhar, teve uma vez que eu machuquei a minha mão de tanto trabalhar. Eu fiquei trabalhando muitas horas, assim, eu não sei, eu ficava, sei lá, mais de oito horas trabalhando por dia, assim. E tem a sova da massa, tem toda aquela questão, né? E eu sou meio meio sedentária, né? Eu não faço exercício. Aí eu machuquei a minha mão. Luiz, eu fiquei, aí eu acho que quase trinta dias, assim, parada, sem conseguir fazer nada, com muita dor, eu usava aquela tala, assim, sabe? E a vontade de trabalhar, né? E tristeza. Eu acho que eu nunca passei um período tão triste na minha vida igual esse período que eu fiquei sem poder fazer nada, sabia? Eu me sentia... Não sei, eu me sentia deslocada, triste, porque eu não tava trabalhando, modelando, né? É muito ruim. O biscuit, a modelagem, é uma coisa viciante, é empolgante, é gostoso. É uma terapia também, né? Muito. Eu recebo mensagem de muita gente hoje em dia que diz que conseguiu ou tá melhorando da questão da depressão por conta do biscuit. De ver os vídeos, de conseguir praticar. Eu acho que o biscuit, ele surge como uma nova luz no fim do túnel, sabe? A pessoa olha o biscuit e ela fala, ah, eu posso vender isso. Eu posso tentar me reerguer, sabe? Eu posso tentar ter uma vida nova. Isso é muito legal. É muito gratificante que a gente recebe uma mensagem assim. Eu fico, tipo, eu posso até estar naquele período de tristeza, porque eu acho que todo mundo tem. A gente, quando é artista, tem isso. De ter um momento de, sabe, você ficar introvertido, ficar só pra você, sem querer trabalhar. Isso acontece. Só que quando você recebe uma mensagem assim, você fala, eu não posso ficar assim, eu tenho que tentar me reerguer, porque mais gente tá se inspirando em você. Então, isso é o meu lembro. Sim, eu posso estar triste, mas se eu recebo alguma coisa assim, ou eu tento lembrar de alguma coisa que me faz impulsionar, aí eu continuo. Não, tem dia que eu tô meio assim também, sabe? Quando a inspiração não vem, quando você fica... Aí eu fico assim, não, eu tenho que me concentrar, tenho que focar. Aí eu lembro quando eu machuquei minha mão, sabe? Eu falo, não. Mas tem dia que a gente não tá bem, a gente é ser humano e é normal e tá tudo bem, né? Sim, sim, normal. Eu também recebo mensagem que a gente fala, ah, eu perdi a vontade de fazer. Mas é... Tem uma frase que eu acho que foi a Juliana que me disse mesmo quando eu tava triste. E sempre, sempre na vida da gente, a gente tem essas fases. Essas fases de ficar mais triste, ficar mais pra dentro, mas é normal, a gente tem que ter isso. Porque se você não tem esse momento de refúgio com você mesmo, você não consegue ser feliz o tempo todo. É verdade. A gente tem que ter essa noção de que tudo vai ficar bem e que tá tranquilo, a gente vai ficar bem. Às vezes você quer ficar só um dia de perna pro ar, assim, sem fazer nada. Sim. Refletindo. E é aí que vem as inspirações, né? E você já pensou em dar aula? Eu dou aula. Ó, uma das minhas alunas tá falando aí, ó. Biscoe é uma terapia, amo demais. A Marga, não, mas eu digo você da aula, tipo, pensar em fazer um canal, talvez, alguma coisa assim. Sim, sim. Você já começou com o canal? Ou você não passou nos planos ainda? Eu tenho um canal no YouTube, só que eu não publiquei, assim, nada ainda. Eu tô gravando vídeo pra publicar, né? E pra distribuir conteúdo. E eu tô tentando aos pouquinhos no Instagram ensinar, sabe? Sim. Aí eu... Oi? Tem acompanhado. Eu te falei, que você até me inspirou a fazer o Centauro. Sim, sim. Tipo, é muito bom que eu vou gravando e vou postando, sabe? E eu quero, eu quero ajudar as pessoas que têm dúvida também, igual você. Eu acho que é importante. Independente se a gente tem curso pago ou não, porque, igual, hoje eu dou mentoria pras minhas alunas. Eu mando diretamente pra elas. Cada uma quer fazer uma peça específica, né? Um assunto específico. Eu ensino elas especificamente. e eu tô disponível, não falo 24 horas porque eu durmo, mas no horário, assim, que eu posso responder, eu tô sempre orientando, sabe? Esse é um dos tipos de curso que eu dou hoje. É... É um curso pago e tal. Só que eu quero disponibilizar, assim, conteúdo gratuito e ensinar as pessoas que têm dúvida e que, às vezes, não têm condições, né? E eu quero... E querem começar no mundo do biscuit e eu super que apoio. Eu acho que quanto mais a gente valorizar a nossa área e quanto mais pessoas estiverem fazendo, muito bom, sabe? Porque a gente tem que pensar que artista não pode se sustentar ou não é uma profissão. É uma profissão. Sim, com certeza. Eu, hoje em dia, desde muito tempo, já consigo me sustentar da arte. Então, é uma coisa que... Só que o que eu vejo do problema de algumas pessoas, eu até sempre falo quando alguém vem me perguntar se já está apto a vender o trabalho. A gente que manda foto, Luiz, já está bom para eu vender? Aí eu sempre falo, assim, até é um conselho cuidadoso para a pessoa não se machucar. Porque eu comecei vendendo muito cedo, sabe? E a gente sabe quando começa a vender muito cedo, o trabalho não está refinado ainda, você não tem uma manha, não está um trabalho bom. E você acaba vendendo. Só que você acaba também tendo uma questão da crítica, que pode te deixar para baixo, pode fazer você desistir, tem que saber lidar com isso. Então, eu falo assim, olha para a escultura que você fez aí, e se você olhar para ela, se você compraria essa escultura? Se você compraria a escultura, beleza, você já pode começar a comercializar. Se você fala, não, tem que ajustar um pouquinho, então, põe o pé no freio e treina mais um pouquinho. Isso serve para a gente ter a amadurecer um pouco, né? Sim. Eu acho que a gente tem que receber críticas carinhosas, sim. Porque, senão a gente não evolui, a gente tem que ser crítico com a gente mesmo também, né? Igual você falou, olhar o trabalho e falar, será que eu compraria? Será que não? Né? Sim. É todo um processo que a gente vai tendo, né? E eu super apoio. Sempre que alguém manda mensagem para mim, falando, ah, eu quero começar com um canal no YouTube, eu falo, não, quanto mais gente ensinando, quanto mais aulas tiverem de diversos conteúdos, melhor. Porque eu sou muito a favor daquela questão da democratização do conhecimento, sabe? Eu acho que quanto mais pessoas tiverem acesso ao conhecimento, seja ele pago, seja ele gratuito, melhor. Porque todas as profissões, todos os grupos, tem que ter um fortalecimento. E essas briguinhas, essas coisas que afastam do outro, é muito ruim. Ele só vai enfraquecendo, ele faz as pessoas ficarem muito competitivas. É um ramo competitivo, sim, sabe? É um ramo bem complicado de se trabalhar. Você pisa em ovos o tempo todo, tá pisando em ovos ali pra falar com as pessoas, pra vender seu trabalho. Então, às vezes, você pode ter uma pessoa que não gosta do seu trabalho, não gosta de você, e você não faz nem ideia por quê. Então, são coisas assim que a gente tem que ficar bem ligado. Eu, hoje em dia, eu não me importo com nada disso, sabe? Eu sou muito na minha, muito na minha. Se quer chegar, falar alguma coisa, pode falar. Se quer dar uma crítica, fica à vontade. Eu sou super aberto pra ouvir, pra tentar melhorar também. Tudo isso é assim. Eu acredito que eu acho que eu evoluí muito com o tempo, sabe? A gente aprende, né? Sim. É um amadurecimento. Que não é ninguém que vai te dar o amadurecimento, é você mesmo. Ficou passando o tempo, passou de experiências. Não, isso que você falou é muito verdadeiro. Porque quando eu te procurei, quando eu te procurei falando que eu queria montar um canal no YouTube, você lembra? Acho que foi uma das coisas que você conversou. Você falou, Ai, que legal. Vai sim, ensina e tal. Me deu maior força. E isso é importante. Se fosse qualquer, se você tivesse outro sentimento dentro de você, vamos dizer assim, você ia falar assim, não, é difícil, não. Não sei o que. Como competição, né? Começa a causar problemas, né? É. Você é super que me apoiou. E aí eu lembro que eu te pedi dica. Eu falei, como que você grava? Como que você faz? E não sei o que. E eu todo, todo. Você lembra? Lembro, aham. Você pedia dica de tripé, essas coisas, né? Aham. Aí eu lembro que você diz que você postou que tá com umas luminárias assim, todo lindo. Só que quando você não tinha as luminárias, né? E você começou. Não, nossa, nossa. Eu tava até ontem vendo uma aulinha que eu fiz do Baby Groot. Aquele Baby Groot que eu amo. Eu já postei ele faz um ano a aula dele. E mesmo naquela época, eu não sabia editar vídeo. Eu fazia... A aula, pra você não ser, ficou com duas horas de aula. Quem assistiu essa aula até o final e fez é guerreiro, viu? Porque eu não assistia uma aula com duas horas. Duas horas de aula. Caramba. Eu só ia guerreiro. Eu não sabia editar, sabe? Então eu ia... Eu gravava ali e acabava. E eu improvisava, colocava meu celular dentro de um copinho com água. Eu dependia do barulho. Se tivesse barulho em casa, eu tinha que parar de gravar. Então, hoje em dia, eu consegui comprar as luminárias, né? Que não são... Não é um investimento barato. Tripé também. Hoje eu tenho os dois tripés. Então a gente vai evoluindo com o tempo. A gente não pode ter aquela... E esse negócio... Ah, eu achei que ia pra aula. Porque tem hora que dá uma foto aqui na sua câmera. E esse negócio de editar vídeo não é fácil. É um sofrimento. Eu tenho um cachorro aqui em casa e às vezes eu tô aqui gravando super numa... Sabe aquele momento importante da aula, assim? O cachorro começa a latir. Começa aquele tendel de cachorro e aí eu falo para as minhas alunas. Como eu dou a mentoria, né? Eu falo, olha, desculpa. Mas é que eu não pude parar o vídeo. Não teve como. Como é o vídeo que tá em boa, né? Hã? Nossa, o meu é demais. É que sabe o que eu faço às vezes? Eu gravo. Quando eu tô gravando o conteúdo eu não me importo se estão falando. Pode passar aqui um trator na minha frente de casa. Não tem problema. Porque depois eu deixo no modo. Aí eu acelero o vídeo. Às vezes, menina, chega a três horas da manhã eu tô narrando. Narrando tudo. Porque é o único horário que fica silêncio na rua. E aí de noite o cachorro começa a latir ainda. Por conta de gato que passa, sei lá. Esses dias eu me tranquei no quarto tava parecendo uma louca lá narrando também um vídeo assim bem escondido. Você tem quanto? Quantos bichinhos você tem? Eu tenho três cachorros e tenho um gato. Um dos meus cachorros é um bebezinho assim que usa fraldinha. Ele é velho já, na verdade, né? Sério? Ele é meu xodó. Só que ele é o mais caloso. Eu tenho cinco. Cinco pincher. Agora pensa. Pincher, nervoso e lático e nenhum doido. Nossa, eu sofro, viu? Eu sofro. Você sofre. É muito rápido. É. Mas gravar aula é complicado, viu? É. É bem... Requer... Quem tá vendo o videozinho pronto ali e tudo legal não imagina o trabalho que dá. Porque é um tempo, né? Quando eu tô gravando aula eu não posso fazer nada porque eu uso a mesa inteira. Então aí eu tenho que parar eu tenho que deixar a mesa com a mesa do lado. Aí depois tem o tempo de editar o vídeo de renderização. Não é fácil. É. Tem que ter muito amor também pelo que faz, né? Sim, claro. Ô, Luiz, deixa eu só comentar uma coisa aqui. Eu vi um comentário aqui agorinha eu esqueci o nome de quem comentou mas comentou assim, ó. Eu tava assistindo a live quase que meia a janta. Tá bom a live. Você quer abrir... Foi o Cleito que mandou isso. Oi? Você quer abrir pra dúvida do pessoal? Podemos, podemos se o pessoal tiver alguma dúvida se quiser perguntar alguma coisa aí. Eu não sei como que faz caixa de... caixa de perguntas. Então, eu vi que eles estavam mandando coisas no comentário mas eu não consigo acessar tudo por aqui. Ó, tá dando. Eu não consigo ver as... Ué? Não sei como faz. Não, eu não... É que dá pra abrir uma caixa de perguntas, sabe? Uhum. Eu não sei... Nossa, qual que é? Eu me assuntei agora comigo aqui. O filme... Se alguém quiser perguntar... Bom, eu acho que ninguém mandou dúvida, né? Eu vi que alguém mandou uma interrogação ali e eu não sei o que que é. Se alguém quiser perguntar sobre alguma coisa, sobre alguma coisa do biscuit, sobre alguma dúvida que vocês têm, sobre o próprio tema que a gente abordou, né? Se você quiser falar mais alguma coisa também, Carol, alguma coisa que você... Você acha importante a gente abordar na live e fica à vontade. Ah, eu acho que a gente tem que entender que a gente não é concorrente, que a gente é tudo... Tudo irmão, né? A gente tá junto nessa carreira. Todo mundo começou com uma pesquisinha aqui, um negocinho ali, uma massa errada, uma ferramenta errada. Então, eu acho que quando a gente se abre pra ajudar, pra ensinar, a gente... Pra postar nossos trabalhos, que sejam, supor que alguém que não posta aula, né? Só posta escultura, só vende. Eu acho que a gente tem que ajudar o próximo, sabe? Tem que encarar como uma irmandade, porque a pessoa que vai comprar, por exemplo, o meu biscuit, não é a pessoa que compra o do Luiz, ou ao contrário, cada cliente, cada aluno tem um gosto específico, como são seres humanos diferentes. Então, eu acho que a gente tem que compartilhar, assim, conhecimento, parar com essa besteira de rivalidade, porque a gente não tem isso. Eu mesmo, quando eu conversei com você desde a primeira vez, você sempre me tratou com muito amor, e tem outras pessoas também que trabalham com biscuit, não vou ficar citando nomes aqui, mas que me trataram com muito carinho também, sabe? Com muito amor, e eu sou grata a isso, por cada ajuda que eu tive, por cada palavra de ai, que lindo, ai, que legal, sabe? E eu acho que uma coisa que tem muito no mundo das esculturas em clay, por exemplo, que são aquelas esculturas de busto grande, eles fazem muito, escultura 3D também, se eu não me engano, eles fazem muito encontro online, onde vários escultores debatem, conversam, ficam trocando ideia, várias horas, assim, sabe? E eu acho que a gente tem que ter no biscuit também essas coisas, porque não é só questão de tirar dúvida, é um bate-papo mesmo, às vezes a gente quer conversar com pessoas que eu amo, né? Quer interagir. Eu tenho uma aluna que nem você falou de mentoria, também eu tenho, e a gente tem uma conversa muito legal, sabe? É muito bacana essa troca, de você passar alguma coisa e a pessoa já responder ali, eu acho muito legal. Eu acho que a quarentena, agora essa questão do vírus, está possibilitando isso, porque hoje em dia a gente vê muito mais lives com artesãos, a gente vê muito mais troca de informações que antes não tinha. Então, eu acho que isso está sendo uma experiência negativa, é claro, a questão do vírus e tal, mas a gente está aprendendo muito também com isso. Então, a gente está tendo uma troca mais, né? Ah, o Ioiô falou ali. Ó, Luiz, a gente estava falando de pergunta, ó, a minha mãe está participando da live também. Ela falou que estão perguntando como calcular valor. Como que você faz para calcular valor? Então, depende muito da questão do tamanho da escultura, depende muito do nível de detalhe da escultura. E valor também é uma coisa que, assim, quando me perguntam, eu sempre falo, quantas coisas você acha que vale o seu trabalho? Quanto tempo? Como que você... É que, assim, eu não gosto daquelas... Sabe, quando você pergunta uma coisa e a pessoa passa uma fórmula para você fazer? Ai, calcula isso, 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 isso. É claro, é muito bom você calcular, mas tem que ter noção do material que você gasta, do quão trabalhoso. Porque, assim, você gasta um tempão ali, entendeu? É um pedaço da sua vida, um tempo da sua vida, você não vai mais usar. Então, cada escultura tem que ter um valor. Não tem aquela história de você postar uma peça ou postar um trabalho divulgando e a pessoa comentar nos comentários, perguntando o valor. Você não pode passar ali o valor daquela peça. Eu acho que você tem que fazer um orçamento, você tem que ver, né, o trabalho que você vai ter. E como que você faz? Como é que você costuma calcular? Ah, eu calculo muito, assim, o tempo que eu gasto na peça, igual você falou, e detalhamento. Uma peça que é mais simples, ela não vai ter o preço de uma peça mais elaborada. É igual a menina Al, mesmo, eu fiz ela em mentoria com a Marjorie, né? Eu tava ensinando a menina Al pra ela e fui montando aqui, né? Fui concluindo ela. A gente ficou mais de 60 dias pra conseguir terminar ela. E fazendo quase todos os dias, sabe, assim, horas trabalhando, porque você faz, as pessoas não entendem muito isso, pensa que biscuit é uma massinha, né? Mas você faz uma parte, por exemplo, você tem que esperar aquilo secar. Você colocou o nariz e quer fazer um detalhamento diferente, você tem que esperar secar. você tem que... São dias e horas. Às vezes tem que refazer também, né? Refazer, a massa encolhe, aí abre um rachadinho, você vai lá e faz. Aí tem a pintura, tem a roupa, tem a textura. É um tempo, assim, muito, muito forte. Igual a Marjorie falou aqui, ó. Ela que é a minha aluna que fez comigo a Alce. Ela falou assim, fora a questão do estilo do artista. Que, tipo assim, ela, na verdade, fez uma pergunta, mas a questão do estilo do artista também influencia muito. Eu acho que você tem que se sentir confiante pra cobrar um valor e achar... É... Achar não. Mas entender que a sua arte não é só mexer na massinha o valor que você paga por ela. Sim. São horas que você deixa de estar com a sua família ou... Oi? É todo o aprendizado que você teve pra fazer aquilo ali. É as ferramentas que você investiu. Então, assim, é todo um conjunto de coisas, sabe? Por isso que é complicado a gente falar, tipo, um valor... Eu não posso dar o valor que o outro artesão deve cobrar. Porque, às vezes, eu vejo uma coisa em grupos também, é uma pessoa coloca lá... Ah, eu fiz essa escultura por, digamos, 15 reais. Eu posso dar dicas pra ela, pra ela melhorar no valor, mas eu não posso tomar isso como uma verdade absoluta pra ela. Porque eu não sei o que a pessoa tá passando. Eu não sei as necessidades dela, eu não sei quanto ela precisa vender. Então, a gente... Colocar o dedo ali no valor do outro é meio complicado. Por isso que, às vezes, a pessoa tem que, sabe, ter uma visão e percebeu quão ela vai cobrar. Quão caro ela vai cobrar, se é barato. O preço também é uma coisa que a gente vai evoluindo. No início, eu tinha que cobrar o que o cliente tava proposto a pagar. Então, eu vendia, tipo, barateza, só pra ter encomenda, entendeu? Hoje em dia, se a pessoa falava assim, ah, eu acho caro. Beleza, tranquilo. Mas eu não sou, tipo, aquela questão de ah, eu vou tentar baixar um valor. Eu dou estilos diferentes. Se ela não pode no realista ou no caricatura, tem o fofinho. Se ela não pode pagar o fofinho, tem o cartum. Dê pra ela modelos diferentes pra ela pagar. Sim, com certeza. Tem valorização também no trabalho, né? Com certeza. Esses dias, até falando nesse assunto que você falou da necessidade da pessoa, eu tava reparando em situações e situações, né? Mas uma coisa que acontece é que quando você evolui e estuda, você acaba valorizando mais o seu trabalho. E você pode realmente ter opções, igual você falou. O meu preço de escultura não é o mesmo preço da caneca. Sim. Então, a pessoa pode escolher, né? Sim, com certeza. Eu sempre digo que lá, você não ficar, não se sentir superior que seu cliente nem inferior que ele. vocês estão ali de igual por igual. Ele tá pagando pelo produto e você tá fazendo o produto. Você tá vendendo. Sim, claro. Tem que equiparar o negócio. Não, e com certeza. E também tem gente que quer o nosso trabalho e às vezes não tem, não pode investir tanto agora, vamos dizer assim, né? E a gente tem que entender isso também e não tem que se sentir mal por isso. Sim. São inúmeras situações, né, que acontecem no dia a dia. É, é um leque muito gigante, né? Ó... Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Vamos ver. Dez minutos. Tô tranquilo. Dez minutos? Temos dez minutinhos. Passou rápido, né? Aham. E o Luiz, eu acho que se deixar nós dois, fica conversando até umas horas. Fica. Quer despedir do pessoal? Tem muito tempo pra conversar. Oi? Você quer despedir do pessoal? Você que sabe, alguém quer perguntar mais alguma coisa, alguém quer falar mais alguma coisa pra gente finalizar? Que a gente dá tchau. E aí depois a gente pode marcar outra live outro dia, se você estiver tranquila aí. Algum outro assunto também interessante pra gente conversar. Eu gosto de conversar, então o dia que você me chamar eu tô disponível. E eu também, agora eu sou uma traca. Ah, eu converso muito. Se deixar eu falar o dia todo. Né? Então eu vou despedir do pessoal aqui, Luiz. Falar que... Tô muito feliz que a nossa internet funcionou. Oi! Nossa, aleluia. O momento da minha vida. O momento que deu certo hoje, né? Nossa, mas foi por conta da chuva. É, foi. Depois verbalizou. Ó, a minha irmã tá falando que eu falo mais que o homem da cobra. Você acha que eu mereço uma irmã dessa? E eu quero agradecer você, Luiz, porque você sempre foi muito querido comigo. Sempre me tratou muito bem. E eu te desejo, assim, muito sucesso em todas as áreas da sua vida. Muito sucesso mesmo, tá? Ah, obrigada. Fico muito feliz. E obrigado a todo o carinho que você me tratou sempre e me trata até hoje. Obrigada a todo mundo por toda a live. Gratidão. E vamos marcar outra. Vamos marcar outra já, já. Sim, vou marcar. Eu fico muito feliz também de ter dado certo, porque, assim, eu sempre te admirei, né? Desde o início que você veio falar comigo. Eu sempre tô acompanhando o teu trabalho. Sabe, fico muito feliz. Você é uma menina sabe do bem e positiva. E que é isso que a gente precisa mais no biscuit. A gente precisa dessa energia, dessa bondade que a gente vê. A gente sabe que você é uma pessoa boa. Obrigada. O que tiver a minha disposição, eu tô aqui. Pode contar sempre comigo. Que seja pra uma dúvida ou pra fortalecer o movimento que a gente tem aí da União do Biscuit. Eu tô sempre aqui. E super apoio você voltar com o teu canal, continuar com o teu canal. Porque eu acredito que mais pessoas tem que te conhecer, mais pessoas tem que conhecer teu trabalho. E é isso aí. Obrigada. Tô sempre aqui. Agora você tem meu ar. Se quando quiser marcar, a gente só conversa. Vamos fazer. E eu também tô aqui pra que você precisar, tá bom? Ai, que bom. Fico muito, muito feliz mesmo. Pessoal, obrigado vocês que assistiram aí. A gente teve um papo bem legal, bem bacana hoje. Se alguém quiser alguma coisa, se alguém não segue a Carol ainda, siga, ela tem um trabalho. Tá ficando linda aquela sua Anne, viu? Ai, eu tô apaixonada. Nossa. Quero ver pronta logo já. Ai, tem que esperar. Tô muito com o problema. Ó, o povo tá falando que eu sou de passar. Mas é isso. Vamos desligar a nossa live e me manda depois pra eu postar pro pessoal que não pode participar, acompanhar, tá? Beleza. A gente tem que fechar agora senão vai cair. Então tá. Tchau. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Beijo.